Música Essas fotos são da Vitória Gabriele de 18 anos, participando do Campeonato Mundial de Karatê em Buenos Aires, capital da Argentina. A competição foi de 24 a 27 de outubro. Música A Vitória Gabriele fez parte da delegação brasileira e representou a Nápoles na competição. Ela disputou nas modalidades catar e comitê e conquistou ouro nas duas modalidades. A dificuldade foi de ter passado bem perto, as outras atletas passaram muito perto de mim. E em questão do catar, de pontuação, agora no comitê é que o nervosismo é maior, porque às vezes o nervosismo deixa a gente muito agoniado e a gente esquece tudo o que a gente aprendeu. Mas a dificuldade foi grande, mas Deus mostrou pra gente que tudo é possível. A Karateca é faixa vermelha e é aluna do projeto Educação, Esporte e Amor ao Próximo, de uma ONG da cidade. E também tem a Bolsa Iniciação Esportiva da Prefeitura de Anápolis. Isso contribuiu para a dedicação dela ao Karate. Música Esse incentivo mostra que o esporte vai mudar muitas vidas, porque o esporte realmente muda muitas, muitas vidas e ele consegue mostrar para o atleta a criar a sua própria trajetória. Segundo o professor de Karate, a Vitória Gabriele pratica o esporte há apenas três anos e graças à dedicação e disciplina, ela chegou numa competição internacional em tão pouco tempo. Ela inspira outros atletas a chegar mais longe, porque ela só tem três anos de treinamento. E para um atleta com três anos de treinamento chegar no Mundial, é muito treino, muita dedicação, ela é muito disciplinada e isso faz a diferença para um Karateca. O projeto esportivo Sem Fins Lucrativos atende 120 crianças na região sul da cidade. Aqui, os atletas treinam diariamente e ninguém paga nada. O objetivo é formar campeões nesse projeto social. O principal objetivo do projeto aqui é tirar as crianças das ruas, tirar eles desse mundo, o mundo das drogas, mostrar que o esporte abre caminhos e abre as portas para os jovens e adolescentes. E a Karateca medalhista mundial se tornou o exemplo aqui na ONG. Eles me receberam super bem e eu sou muito tímida, por mais que não pareça. E às vezes quando eles iam me dar parabéns, eu ficava, meu Deus do céu, como é que faz? Eu não sei, eu não sei, eu não sabia como expressar, entendeu? Mas foi muito legal, às vezes eu tenho um receio assim, mas eu fico muito feliz de conseguir mostrar que tanto eu, tanto eles também podem conseguir. Música Música